Mudou o ano numeral, mas dá uma olhada. A gente começa o BG repercutindo uma tentativa de feminicídio, presta atenção, registrada aqui em Governador Vladares, no segundo dia de 2023. É, um homem de 36 anos, ele foi preso depois de tentar matar a ex-companheira. Até aí, é um aborrecimento danado, parece uma ocorrência comum, mas presta atenção no detalhe dessa ocorrência. O detalhe é que a filha do casal, de apenas 9 anos de idade, presenciou o crime. A criança de 9 anos viu a mãe ser esfaqueada. O moço é pai da criança? O moço é pai da criança aqui? Pois é. Não, ela é filha da vítima. A criança de 9 anos, o que a criança de 9 anos vai levar para a vida? Confirmaram aqui, é filha dele. Tentou matar a mulher na frente da filha. O que essa filha vai levar para a vida, hein, gente? Meu Deus do céu. Ela presenciou esse crime, claro. Precisou de cuidados dos parentes. A reportagem está aqui, pode balançar. Esta faca foi a arma utilizada na tentativa de feminicídio. As marcas de sangue na garagem da casa onde o crime aconteceu, no bairro Vila do Sol, em Governador Valadares, mostram os sinais da crueldade. Segundo a polícia militar, o homem revelou a motivação do crime. Tivemos uma chamada que uma mulher havia sido esfaqueada pelo esposo. Chegamos ao local rapidamente, constatamos que ela realmente tinha sido esfaqueada. Ela quis terminar o relacionamento e ele não aceitando, pegou uma faca e desferiu golpes. O suspeito das facadas foi contido por vizinhos até a chegada da polícia militar. Ele não tinha passagem pela polícia e foi preso no local da ação criminosa. O autor foi contido pela população. Então, efetuamos rapidamente a prisão do autor e a mulher foi encaminhada até o hospital regional. Testemunhas contaram à polícia que as brigas eram recorrentes. Neste episódio, os golpes de faca atingiram o rosto da vítima e causaram lesões profundas em um dos braços e no antebraço. Um ferimento leve no tórax também foi registrado. E o pior, tudo isso aconteceu na frente da filha dos envolvidos, de apenas 9 anos de idade. Ela ficou atordoada. A criança que presenciou a ação criminosa está sob cuidado provisório da prima da vítima. Obrigado, Ivan, por sua informação. A gente vai tomando o pé da ocorrência, né? Como é que vai aborrecendo mais a gente, né? Sobretudo por tratar-se de uma tentativa de homicídio com uso de arma branca, conhecida como faca, né? A gente sabe que quem está utilizando a faca costuma estar demonstrando uma fúria muito grande, né? Porque às vezes dispara uma arma de fogo, é meio que inopino. Mas a faca até chegar perto da pessoa, perfurar a pessoa, ver a dor, sentir a gritaria de tão perto da pessoa, né? Tecnicamente, as duas coisas configuram crimes, qualquer tipo de arma. Mas eu falo do ponto de vista, quando eu vejo que é uma coisa com faca, isso me choca mais. Me choca mais. Eu tenho registros de crianças, de mortes que eu vi no meu bairro, que pessoas cometeram usando faca. Eu tenho registro como se fosse agora, que está acontecendo agora. Agora, o detalhe da ocorrência é tudo isso se passar na frente de uma criança de nove anos, né? Que há dois dias estava na mesa celebrando o Feliz Ano Novo. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Cada qual tomando a sua bebida de preferência. Comendo aquela farofinha, comendo assado. E a criança alegre, ainda feliz com os presentes que tinham ganhado na semana anterior de Natal. A gente está num clima de festa, de confraternização. Aí nos choca muito, né? Nos choca muito. Recebi informações desse crime por parte de amigos que tenho aí, que moram na vizinhança. Disseram, Nico, que coisa trágica que a gente viu aqui. Imagina o pavor que a vizinhança que a adulta sentiu. Agora imagina a criança. A gente não sabe o estado de saúde da mulher ainda não, né, o Equipe? Porque normalmente o hospital só revela esse estado de saúde aos familiares, né? Não foi divulgado. Então, alguém da família que tiver informação, possa passar também para a nossa produção aí, né? Já que estão acompanhando a reportagem. Espero que esteja tudo bem com ela, que vá bem e que não sofra nenhuma sequela. A produção atualizou aqui. Internada, sob cuidados médicos, fora de perigo. Tá aí a informação. Muito bem.